Da bola na rua, nos campos de terra, na quadra, na grama, na praia e na tela É que o sonho de ser jogador se constrói, mostrando uma vida melhor na janela Quem não sonha em um dia é ouvir o seu nome em todo lugar A torcida a te aplaudir enquanto você corre pra celebrar Já pensou jogar na série A do lado do ídolo que te inspirou Voar pra Europa e virar superstar, brilhar pelo clube que sempre sonhou Vai ser puxado, vai ser difícil, muitos buracos vão te derrubar Mas sem a coragem levanta a fuça, o que importa é nunca parar de lutar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando alta chance surgir, tem que estar pronto pra aproveitar E no topo subir Mas o sonho de ser jogador não pode cegar nem tapar a visão Não alargue o estudo, trabalhe essa cuca, põe a educação em primeiro lugar E entender que também pode vir outra estrada pra você trilhar Se o destino trouxer para ti, algum outro sonho, agradeça e vá Mas siga firme com o pé no chão, com disposição e a raça de um leão Abuse do treino pra jogar o fino, confia no talento e confia no seu brilho O que importa é seguir sonhando, sem deixar claro de trabalhar E se um dia alcançar o seu sonho, mantenha a cabeça sempre no lugar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando a tua chance surgir, tem que estar pronto pra aproveitar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando a tua chance surgir, tem que estar pronto pra aproveitar E no topo subir Da bola na rua, nos campos de terra Na quadra, na grama, na praia e na tela É que o sonho de ser jogador se constrói Mostrando uma vida melhor na janela Quem não sonha em um dia ouvir O seu nome em todo lugar A torcida a te aplaudir Enquanto você corre pra celebrar Já pensou jogar na Série A Do lado do ídolo que te inspirou Voar pra Europa e virar superstar Brilhar pelo clube que sempre sonhou Vai ser puxado, vai ser difícil Muitos buracos vão te derrubar Mas sem a coragem, levanta a fuça O que importa é nunca parar de lutar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando a tua chance surgir, tem que estar pronto pra aproveitar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotar em suas forças Porque quando a tua chance surgir Tem que estar pronto pra aproveitar E no topo subir Mas o sonho de ser jogador não pode cegar nem tapar a visão Na larga e o estudo trabalha Essa cuca põe a educação em primeiro lugar E entender que também pode vir Outra estrada pra você trilhar Se o destino trouxer para ti Se o destino trouxer para ti, algum outro sonho agradeça e vá E no topo subir E no topo subir E no topo subir Na bola, na rua, nos campos de terra Na quadra, na grama, na praia e na tela É que o sonho de ser jogador se constrói Mostrando uma vida melhor na janela Quem não sonha em um dia ouvir O seu nome em todo lugar A torcida a te aplaudir Enquanto você corre pra celebrar Já pensou jogar na série A Do lado do ídolo que te inspirou Voar pra Europa e virar superstar Brilhar pelo clube que sempre sonhou Vai ser puxado, vai ser difícil Muitos buracos vão te derrubar Mas sem a coragem levanta a fuça O que importa é nunca parar de lutar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotarem suas forças Porque quando outra chance surgir Tem que estar pronto pra aproveitar Sonhar, nunca desistir No pé, fazer seu olé florescer Treinar, até se esgotarem suas forças Porque quando outra chance surgir Tem que estar pronto pra aproveitar Sai no topo subir Mas o sonho de ser jovem